Alô, alô você, tudo bem? Gente que adora um livro, gente que adora fofoca dos bastidores do mundo literário, chegou a nossa hora. Sincericídio Literário é um novo podcast meu, Vânia Nunes, a borboleta que lê, blogueira e revisora de livros e Moira Bianchi, escritora nacional e internacional. Nós vamos nos encontrar aqui para falar sobre livros, personagens, enredos, fofocas de bastidores, pesquisas literárias e as muitas, muitas, muitas tretas. Vocês não têm noção como o povo do livro adora uma treta. E a gente também não pode esquecer que junto das nossas pesquisas a gente vai falar bastante da realeza. Claro que a realeza britânica é a mais popular, mas quando der para a gente trazer qualquer outra treta de realeza de outras partes do mundo, com certeza a gente vai trazer. Pode ficar ligado na gente, porque aqui você vai se divertir muito. Um beijão e a gente aguarda você no nosso próximo podcast. E aí 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 E aí